Sejam bem-vindos a mais um Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da nossa viagem pra vocês. Como vocês sabem, eu estou de Ribeiras, finalmente, descansando um pouquinho agora no final do ano, e a gente veio passear em Natal, no Rio Grande do Norte. Então a gente vai ter vários videozinhos essa semana mostrando um pouquinho o que a gente tá fazendo de legal por aqui. E a arquiteta aqui embaixo é seu like se você gosta desse tipo de vídeo e se inscreve se você é novo aqui no canal. Vem comigo! Estamos tomando café agora. Várias variedades. Ele pegou várias frutinhas, fitness, suquinho e iogurte, peguei abacaxi que eu adoro, pão de queijo, não pode faltar, né, gente? Bolinho, pão com um bolinho de cachorro quente, que eu amo. E eu vou experimentar agora cuscuz, olha só. Tapioca. Tapioca com cuscuz, tem dois tipos de cuscuz. Nunca comi, vamos ver se é bom. E a nossa vista, gente? Lá no fundo, o máximo. Descobriu o que é cuscuz. É um milho que passa por um processo diferente, ele fica tipo uma farinhazinha assim, mas não tão seca. E ele é temperado. Aí a nossa falou pra mim, cuscuz é uma comida que tá internacional. Saiu até numa reportagem daqui esses dias. Você come em qualquer lugar, você pode comer em qualquer hora. Aí eu vou provar aqui o cuscuz sequinho, com fioca. É uma farinha de milho mesmo. Tempero suave. E duas vezes. Vou provar o cuscuz com queijo. Hum, muito mais louco. Ok, só uma derrota. Onde ficavam chateados e tal, terminou que o hotel fechou. Do lado direito, a área militar. Os senhores vão perceber, durante o nosso dia, que Natal é rodeada por áreas militares. Aqui em Exército, mais uma vez, é uma das áreas mais seguras de Natal, é aqui. Esse é o primeiro conselho da nossa semana de férias aqui em Natal. E a gente tá na praia de Porto Mirim. Olha só onde a vista. Do segundo andar do restaurante. Com essa vista maravilhosa. Almoçando. Aqui tem uma opção de buffet, que você paga um valor fixo e come o dia inteiro, o dia inteiro. Então a gente tá fazendo a nossa primeira alimentação aqui, que a gente tomou o café no hotel. Veio de ônibus da viagem pra cá, que foi o CVC. E agora a gente tá fazendo um almoço. A gente vai descer, vai pro mar, um pouco. O hora são 11h30. E às 1h30 a gente vai fazer um passeio de burgui. Gente, é a primeira vez que eu ando de burgui. Acho que vai ser super legal. Vou mostrar um pouquinho dessa praia pra vocês. Olha isso, gente. Eu acabei de pegar o meu prato. Tem muita opção de peixe, de frutos do mar. Tem churrasco também. E é tudo no valor de 69 reais. Você come o dia inteiro. Pode servir quantas vezes quiser. Túlio já foi pro segundo prato. Vamos andar de burgui agora. Olha quantos burgui tem aqui, galera. Caramba. É muito burgui. É muito burgui. Vamos saindo pro nosso passeio de burgui, gente. Parada de 30 minutos pra conhecer a lagoa, água doce, parte clara rasa, parte escura funda. A gente dá uma esfriada, porque tá um sol e daqui a pouco a gente volta pro passeio. Fizemos uma parada. Uma parada aqui na lagoa de Pitangui. Muito gostoso. A água, uma delícia. O lugar também muito bacana. Vou mostrar um pouquinho pra outro lado. Ó. Essa aqui é a lagoa de Pitangui. Parte clarinha é a rasa. Lá no fundo é o fundo. Mas a profundidade máxima também é de 5 metros. Olha só. Tem canoagem. Tem alguns esportes que dá pra praticar aqui. Um lugar bem em família. Bem em família. Aqui, ó. Ficam os peixinhos. Não sei se dá pra ver, ó. Então você senta, coloca o pezinho na água e os peixinhos ficam com o seu pé. Muito gostosa a água. É morna, gente. Impressionante. A gente adorou fazer essa paradinha aqui. E estamos voltando agora pro nosso passeio de buggy. Acompanha aí. Bora, Cristiano. Já tá olhando pras lojinhas. Tô ansiosa pro passeio na feira de artesanato. Tô fora. Você vai vir me acompanhando. Tô ansiosa pro passeio na feira de artesanato. 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 Olha, gente. A vista da praia. A gente acabou de sair do local aonde foi gravada a novela Ucumoni, né? Que foi aqui na Tunis Praia de Pitangui Praia de Pitangui Estamos aqui no Esquimundo agora Descerei nela É bem alto, olha Você senta na prancha, desce, sentado na areia Pode ser gente que não sabe, mas você senta na prancha Ou sim, você senta na prancha e desce na areia e caiu uma aguinha Irei de Esquimundo aí, minha glória Se você não souber nadar, nós falta o nosso mascote Um jacarézinho de 3 metros, viu? Ele já está nadando É um jacaré de 3 metros Para O que é jacaré? O que é jacaré? Você vai descobrir O que é jacaré que você vai conhecer? Não quero mais A decoração da Inglaterra é de um centro, viu? É bom a pão com a leite, né? É bom a pão com a leite, né? Eu vou com a pão com a leite Não, você não É só montar a pão com a leite Gente, tudo preparado? Ai meu Deus Cala aqui esse prancha, gente Onde eu te fico? Após te caminhar na garota Por favor Peraí Vamos ver que o lado está certo Não está com o novo só para agora não Não está com o novo só para agora não Vai vai Se você enterrar uma areia Se você enterrar uma areia A mão vai sendo de leve Sempre assim Porque já está a bolsa Tem que ter isso que ir lá para trás Está certo? Manda filha Devagar não, deixa a corda Deixa a corda E aí, o que você achou? Quando eu estava do meio para o final Eu pensei Por que eu estou fazendo isso? Porque no início dá uma danarina Quando você está descendo você percebe Vai ficar legal rápido Ficou com medo? No final sim Você está com medo? Agora nós vamos de tirolesa Vamos embora Ali fica legal de ter filmado Pode encostar aí Pode encostar Pode encostar Pode encostar Pode encostar Estica a perna elevada Estica a perna elevada E aí, pode ir? Pode ir Filma a câmera para você Já está ralando a bunda aqui? Perna para cima Vamos lá Abra os braços Abra os braços Para perder o medo Deixa a boca Pança cala a gol Vamos lá 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 Vamos lá